Então, como você foi na prova de química? Tirei zero pra variar. Também tirei zero na de português. E na de matemática também. Eu tava esquecendo de dizer que é biologia também. Tirei zero em tudo. Tava difícil. Piranhas! Ah! E aí, vagabunda! Emily, tem como você me emprestar o seu gilete? Gilete? Pra que você quer meu gilete, Spencer? O meu gilete sumiu e eu preciso te encontrar com o Toby hoje. Cê acha que eu vou te emprestar o meu gilete pra encontrar com o homem? Ué? Tá doida? Eu não vou te emprestar o meu gilete pra encontrar com o Toby. Por quê? Ai, me preciso de querer me pegar. Ah, quando ela der em cima de mim eu falo que vou chamar por ser tutelar. Funciona! E você, Wesley? Como é que vocês estão? Ele foi ver a Nicole. Ah, Yara, você não percebe como essa Nicole é vagabunda? Ela tá roubando seu homem. Eu até comecei uma briga com ela, mas ela me deu uma surra. Você apanhou? Sim, ela me deu uma rasteira e me jogou no chão. Não teve como me defender. Não tava preparada pra isso. Você só apanhou? É. Mas eu também chamo ela de piranha e vagabunda. E depois eu xinguei ela no Twitter. Uma surra doeria menos. Mas sim, eu apanhei. Ah, ah, eu tenho que ir pra aula. Tchau. 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 Tchau.